O que sabe sobre o nosso filho? Pode falar, Melquias. Iru me disse que estava indo pra Ai, pra matar o rei de lá. Sozinho. Quarto. Durgal fica sabendo da fuga de Iru, o rei diz não ter gostado da punição de Camir. Eloy não desiste da ideia de ter outra tenda. Jéssica desabafa sua raiva com Melquias. Eles planejam prejudicar Raabe. Tobias fingia arrependimento e deixa Leia e Kimuel felizes. Yusuf provoca Melina e ela dá um tapa nele. O general humilha Melina. Triste. Caleb diz que não teve sucesso na busca de Iru. Ele se culpa. Caleb e Noemi chegam à conclusão que Iru pode ter ido pra Ai sozinho. Acã e os filhos não concordam com o plano de Josué de espiar Ai. Na tenda de Darda, Aruna aparece. Curiosa, Darda pergunta se Aruna falou seu nome para a mulher. Ela diz que não. Sama fica muito incomodada com o jeito que Ruth trata o marido. Aruna conversa com a mulher que diz se chamar Mai. Uma procura trabalho com Setú. Livana decide voltar e fica ao lado de Rune. No caminho até a tenda de Darda, Makira aparece e provoca Livana. Os lagartos gosmentos decidem colocar Orias para trabalhar com Zaira. Depois de beijar Abel, Kimuel diz que Samara será obrigada a se casar. Para prejudicar Caleb, Acã vai até a tenda de Caleb e diz que Iru foi até Aematar o rei Durgal. Noemi fica desesperada. Caleb diz que vai resgatar o filho.